Esse vídeo aqui pessoal é só para as motocicletas YBR, de facto, para quem você, acho que teve um inscrito aí que pediu, faz uma pesquisa aí, então esse vídeo vai ser exclusivo, só para essas motocicletas Yamaha, certo? Então é isso aí, quer que eu faça uma pesquisa de determinada motocicleta, você deixa aqui abaixo, olha aí, Broice, eu vou pesquisar só Broice, vai ter um vídeo de todas as motos e um exclusivo só para Broice, certo? Para vocês que estavam pedindo aí, só YBR, facto, que ano e o valor? 2010, 2012, 2011? 2012, 2014, esse vídeo aqui é só para YBR e facto, 125, para você que pediu, então vai segurando aí. E aí, é, eu não consigo botar a mão aqui, ficou bem retinho aí. Então pessoal, aqui essa YBR, 1.200 reais, 1.200, o ano dela é 2.000, vocês perguntam por que todas as vezes a gente quica, a motocicleta assim, né? A gente quica galera, é para ver se ela tem compressão no motor, né? Estou perguntando aí, por que fica, esses dois daí ficam quicando? YBR, isso aqui é a Frashton, qual é o valor da Frashton? 1.700, 1.000 e tal. 1.700? Isso aqui é a topada, freadista, suspensão A, assessor de marcha ré, suspensão A, Aiberg, isso aqui tem tudo, é a partida, partida, partida e freadista. YBR, vamos achar o valor dela aí, não, isso aqui, o ano dela, 1.200, ó, 1.200, YBR, 1.200, você já sai de YBR zero, mais zero do que a da casa, que não fabrica mais. Depois a gente vai fazer um vídeo também, só da XTZ, 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 XTZ e XTZ. Oi? 10YBR, porque eu não tinha esquecido, 1.600. 5 ano? 2010. Eu falei para o YBR, né, mas essa daqui já é facto, já é mais nova. O valor? 1.600. 1.600, partida, freadista, ó. Aqui, a traseira dela. Se um dia aparecer uma ronda de leirão, eu tenho coragem de comprar, tem, hein? Se uns 10 mil para trás, o valor dela eu compro, eu tenho coragem de comprar. Vou botar de tal oficina da cortada de jeito, para derrubar o rebuco da parede. O ronetão meu, eu não consigo fazer isso não. Aí, uma motinha dessa. É isso aí, galera. Pesquisar, procurar mais aí. YBR, facto. 1.700. 5 anos aí, dorminhoso, né? Esse aqui vai ser... O pneuzinho está novo, bicho, ó. Bem barato, tem um pneu desse. Pirelli. Friadista. Essa daí, eu acho que foi para o encontro, prenderam ela, ó. Essas são os boyzinhos que levaram para os eventos, ó. Ó. Tirar as molas de uma motocicidora para ficar abaixo. Essa foi presa. Essa outra Draga aqui, dormi nova. Ó, 1.600, bicho. Barato uma moto dessa, velho. Olha o motorzinho dela. 1.600, ó. Isso é máquina. Isso é uma máquina mortífera. 1.600, aí, ó. Vai, só os cabelinhos, não, só os cabelinhos. Oi. Vendo não, irmão. Aqui é só a moto completa, entendeu? Não vende só... Só tudo aí. YBR, 700 reais, ó. 700 reais, ó. Sucatinha, viu? A rodinha dela dianteira está bem novinha. Então, aqui está com uns ferrojizinhos. Tem essa outra também aqui, ó. Factor. É 2012. Qual o valor dela, cara? 1.600, né? Ó, 1.600. 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 2.300. 2.400. 1.600. Quero ver, eu quero perguntar o valor de YBR, mãe. Pergunta aí, abençoado, agora, o valor de YBR. Ou de fato. Fez vários vídeos aí, várias partes aí, para você, só, dessas máquinas. Eu vou ver se você pedir mais valor desse. Sucatinha aí O motorzinho dela está bem no grau Não dá pra filmar bem direitinho Porque tem muita, né? Um em cima da outra Fica difícil de filmar Vamos ver se tem mais alguma YBR aí descendo Vai O valor dessa daí? 1.500 Poxa, pô, e agora quando eu for fazer as capas do vídeo O filme já bate, já fica a capa perfeita, pô Você tem que estar parando Tirando é melhor a foto 1.500 YBR não, né? Facto E aí a máquina Mais um aqui Essa aqui é YR YBR 1.300 1.300 Mais um aqui 1.400 Isso aqui já é a Fracton Não, não acontece 1.400 Teve um equívoco, né? Feito o mago Mudou uma peça errada Eu errei E aí foi um equívoco De alguém equívoco Não existe equívoco não, meu filho Olha Essa outra YBR Zinha aqui 900 R$ YBR Mais um aí YBR 900 2006 Mais um aí YBR Aí 700 Reais Essa daqui Acabou com a mão Se arraia nele Ali é É É Vamos lá Naquele outro lado Agora podemos filmar Um pouquinho O outro lado Bora ver Bora lá Pro outro lado Agora Acho que por aqui A gente já filmou As YBR Todas Que tinha Vamos lá Do outro lado Agora 1800 2013 Essa outra aqui Também Calma 900 R$ Daqui a pouco vai torar o cabo Do carregador Puxou Depois que eu peguei o iphone Já troquei 3 cabos Nunca vi quebrar Tanto do cabo Acho que é uma doença Essa outra aqui R$ 800 Tem essa outra aqui também R$ 800 900 É Vai depender É Vai depender Essa outra aqui R$ 800 É R$ 800 É Isso aí galera Tem essa outra ainda aqui R$ 800 R$ 800 2011 2011 2011 Então esse vídeo pessoal Foi só os da YBR E os da FATO Se gostou já sabe né Curta, compartilha Inscreva-se no canal Mete no like E até o próximo vídeo Beleza Tamo junto E É isso aí Cuida Tchau 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 Obrigado.